Oi mudecos, tudo bem com vocês? Bom, eu acabei de gravar o mesmo vídeo que eu vou fazer agora aqui pra vocês, só que aí apareceu dizendo no celular memória insuficiente e o vídeo foi parado, então... Então eu vou tentar fazer mais rápido pra ver se dá tempo pra gente conseguir... Eu vou conseguir falar pra vocês tudo, certo? Eu quero falar hoje sobre dois produtos da BioStratus que eu me encantei, certo? E que eu falei pra vocês no outro vídeo que eu tinha comprado na Drogaria Globo Certo? E que são eles? O shampoo, tá? Vai aparecer as palavras tudo trocadas assim, porque eu tô com a câmera frontal e vai aparecer assim, mas tá aqui, ó Tá? O shampoo anti-quedas de aborondi, tá? Ele tem alecrim, quilar, vitaminas A, B e E, claro, de aborondi É um shampoo anti-quedas da BioStratus, ele é muito bom A consistência dele e a cor é uma cor de geleia, tá? Certo? Aqui, ó Ó, uma geleinha Ó, achei que ela estica, tá vendo? É bem transparente, bem cheiroso É um cheiro maravilhoso, tá? Gente, o cabelo fica bem limpo com ele Ele é quase um anti-resíduo, porque ele limpa muito bem o cabelo Você sente que as cutículas estão abertas, realmente Você sente que o seu cabelo tá áspero, porque ele realmente fez uma limpeza profunda nos fios E eu gostei muito Ele não acha o shampoo que vai espumar demais na sua cabeça, mas é muito bom E eu coloco ele no couro cabeludo, passo a massagem E deixo mais ou menos uns 3 minutos, que é pra dar tempo do couro cabeludo adquirir todos os nutrientes do shampoo, ok? E a outra foi a máscara salvadora, tá? Essa aqui foi a minha salva-vidas, meu anjo da guarda, tá? É da KeraVit, da BioStratus também, tá? Ela é uma máscara bioreconstrutora, de reconstrução Ela tem queratina, macadamia e provitamina B5 Hidrata e recupera o dar brilho e tratamento instantâneo para cabelos danificados Ela é bem consistente, tá? Não tá tão consistente aqui, porque eu coloquei uma polinha de... Uma polinha... Eu coloquei aqui dentro, ela não ficou tão cozada Mas ela é bem... Ela é bem consistente Mas quando você pega ela, você sente que ela é molinha, né? Que ela é consistente, dura, né? Gente, meu cabelo tá caindo demais Uma queda totalmente excessiva Que ficava no travesseiro, na folha, em todo aquele lugar No chão onde eu passava, ficava cabelo E meu cabelo, de mil fios que caíam, digamos assim É... É... Só cai agora um fio Gente, eu nem acreditei quando... Foi um uso só, quando eu tô fazendo ecofins Semana passada Eu não acreditei, gente Porque ele parou de cair, assim 90% E eu não sei... Não sei se foi milagre Se a coisa da minha... Coisa da minha cabeça não é porque eu tô vendo Realmente já faz muito efeito Eu gostei demais dessa... Dessa linha aqui Da Mil Stratos Da Kravite Gente, eu fiquei apaixonada Ela tem um cheiro de produto... Cheiro forte De produto de salão mesmo Um produto profissional Deixou o meu cabelo bem áspero Porque a máscara, ela tem que ter... Essa... Essa função no cabelo Máscara não é pra dar brilho Máscara não é pra hidratar Máscara é pra você ter o cabelo realmente... Cuidado de dentro pra fora Então ela cuida da sua estrutura capilar Dando massa aos cabelos Meu cabelo, ele ficou mil vezes um pouco mais volumoso Meu cabelo, ele é murchinho aqui A resta do meu cabelo é murchinho Ele ficou muito... É, volumoso Deu vida, sim Deu massa pro cabelo Agora ele voltou a ser murchinho Porque essa semana eu fiz... É... Uma equitação com azeite de oliva Com azeite... Com azeite, né? E aí... Ele ficou assim Fica bem baixinho Quando eu faço a uma equitação Mas... Quando eu uso... Quando eu usei ele Ficou bem bonito Encorpado, sabe? Deu vida pro cabelo E aí... Pra selar Pra não ficar com aspecto rígido No meu cabelo Pra não ficar opaco Nem nada Eu coloquei... Eu fiz a hidratação Bem rápida É... Com vinagre e condicionador Misturei vinagre e condicionador Vinagre de maçã Coloquei no cabelo Fechou as cutículas bem E deu uma hidratada E deu brilho também pro cabelo Pra não ficar um aspecto muito... De cabelo muito opaco Porque a máscara deixa E é normal Não se assustem Se vocês forem usar ela, tá? Então ela passou No meu teste, assim Passou em... Passou em tudo que eu imaginava Que a máscara faria Ela realmente fez Ela cumpre com o que promete Cumpre muito Cumpre mesmo De verdade Eu vou usar ela Cada 15 dias Até meu cabelo se recuperar Quando meu cabelo se recuperar Totalmente Eu vou usar ela Uma vez por mês Certo? Então é isso Eu gostei muito Muito, muito, muito O shampoo Nem se fala Amei O shampoo Eu tô usando na minha sobrancelha Também Depois eu vou falar nisso No outro vídeo Sobre minhas sobrancelhas Sabe? Porque Eu não Gente, eu não tenho sobrancelhas Esse aqui é lápis Eu tenho bem pouquinho Sobrancelhas Tá? Mas é lápis Bom Eu tô usando É bom pra quem também Tá com problemas Na sobrancelha Você passa um pouquinho Durante a noite Na sobrancelha Assim, lavando bem E aí deixa um pouquinho E depois você vai e tira É... Pra poder Auxiliar no crescimento Gente, tá auxiliando muito No crescimento Do minhas sobrancelhas Vocês não tem noção Eu tô fazendo isso Já faz uns 4 dias Minha sobrancelha tá Disparando a crescer Tô amando Mas eu vou falar nisso Em outro vídeo, certo? Então é isso Esses produtos aqui Foram milagrosos On-lay Esse vídeo foi mais pra dizer Sobre o que eu achei Mesmo desses produtos Eu também usei Esses daqui Tá? Ahm... O Clear Tá? E... Que é o chão Que é o condicionador Anticaspa E também O produtor térmico Da crescer Que eu vou fazer Em outro vídeo Também Pra isso ficar muito longo E acabar a memória E eu não consigo postar Pra vocês, ok? Então por enquanto Foi só Minhas unhas como estão Minhas unhas, gente Uma de cada vez Espera aí Estão vendo, gente? Todo é o universo Minhas unhas Estava enorme Tive que cortar hoje, gente Tive que cortar não E chá bastante Porque ainda assim Deve ficar enorme Estava muito grande Muito grande Estão muito grandes, tá? Aqui Minhas unhas Bom, por enquanto Foi só isso, tá? Meu cabelo Tá lisinho Assim, gente Mas eu não uso Não faço escova Nem faço chapinha Como eu já disse É ENEM Vou fazer também Um passo a passo De como eu passo o ENEM Mas eu vou fazer Esse passo a passo Pra vocês Porque se não Como eu aplico O ENEM No jeito Que minha esposa Estiver de folga Pra ela poder Me auxiliar Aí na gravação Ok? Por enquanto Foi só isso Espero que vocês Tenham gostado E agora eu vou jantar Porque já deve ser Quase nove horas da noite Eu estou morrendo de fome Vou jantar Vou assistir minha novelinha E aí Depois eu vejo Fazer outros vídeos Pra vocês Tem muito vídeo legal Pra eu fazer pra vocês Muito, 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 muito Tudo está na minha agenda Mas Eu preciso ter tempo Sossego Porque às vezes Minha mãe me liga O tempo todo Eu não consigo gravar A casa do celular Que ela fica me ligando Às vezes Minha mãe aparece Aqui em casa também Não tem como ficar gravando Porque aí Eu tenho que parar Pra abrir porção Pra ela, ok? Mas é isso No vídeo Não tem muita gente Por enquanto Mas no segundo dia Vai ter muita gente Assistindo E aí eu vou ficar Muito feliz, tá? Então é só Fique com Deus Obrigada por terem Vindo aqui No meu canal Ok? Espero que tenham gostado E até A próxima Tchau